Estamos chegando já aqui num point onde geralmente tem herbívoro ou carnívoro. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa. Eu já escutei na real, só eu não sei se é de fato o que eu tô pensando. Vocês vão ter uma surpresa agora. Eu escutei, foi bem ali, ó. Eles estão exatamente nessa parte aqui da construção humana, na torre. Eu acho que sim, pelo... Ó, tô vendo aqui. É, exatamente, é parasauro. Eu sabia que tinha escutado. Olha só, estão bem ali no meio. Eu já tô ficando com fome e o meu parceiro aqui, minha parceira, já está com fome também. Então eu acho que vai ser bem legal a gente caçar e de repente até construir um ninho. Pode ser, né? O que vocês acham? Ela já tá indo pra lá. Caraca, ela já inteira. Aqui é a conexão, galera. Já sabe o que tem que fazer. Vamos lá. Vamos tentar cercar aqui pelo lado. Ó, tem um tomando água, pelo menos eu acho que tá. Não, não, não. Não, acho que tava tomando água mesmo. Aí. Beleza. Vou por aqui, ó. Vamos lá. Tomara que a gente consiga. É parasauro adulto. Pelo menos eu tô vendo dois. Eu não sei se tem um terceiro ou até mais. Ou se eles têm filhotinhos também. Eu espero que não, porque vai ser traumatizante. Aí, tô chegando. Nem viram. Cadê aqui a nossa... Caraca, sumiu, velho. Eu acho que ela foi lá pra cima. Eu achei que ela ia entrar naquela portinha ali, ó. Que eu tô vendo. Mas não. Ó. Eles tão ali, ó. Tão cheirando. Acho que agora é o momento. Vamos lá, vamos lá. Só tô esperando aqui a fêmea. Ah, lá tá ela. Eu vou fazer... Ah, se a fêmea gritasse, ia dar pra gente ir pra cima. Ela tá aqui surpresa. Ah, mas tudo bem. Ih, já gritou ali, ó. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Peguei, peguei. Acertei. Vamos pegar o macho. Já que eu acertei ele, vai ser ele. Vamos lá. Toma. Aí, já era. Ah, já era. Sai daqui. Sai daqui. Vou ameaçar. Não precisamos atacar ela. É só ameaçar. A nossa fêmea já queria duas carcaças. Eita, nossa. Coitado. Saiu correndo lá o parasaurinho. Desculpa, mas... É só assim pra gente sobreviver. Eles tinham um ninho. Olha só. Nossa. A fêmea já foi destruir. Que isso, velho. Cara, tá de TPM a fêmea, velho. Agressivaça. Comi já olho no olho, hein. Nossa. Pelo menos a fêmea tá viva e ela pode encontrar outro parceiro e criar um ninho. Ih, a nossa já tá... Olha aqui. Ela tá construindo. Nossa, muito lindo. Isso aí. Bota o ninho aí. Muito bom. Aí, ó. Bonito. Muito bonito. Bem do lado. Olha só. Muito bom. A gente tem a carcaça do para adulto e também um micro lago aqui. Perfeito. Eu espero que não tenha barionix aqui. Esse cara é mais engraçado. Zoeira, zoeira. O que que é a fêmea? Relaxa, fêmea. Relaxa. Aí, já destruiu. Parabéns. Você conseguiu destruir o ninho. Bom trabalho. Vou colocar comida. Vamos lá. Aí, pronto. Vou me encher. Colocar 300. E... Aí, ó. Agora sim. Olha que isso. O que que foi? Vou ameaçar também. Não sei o que que é. Um carnotauro. Olha, tem um carnotauro de bobeira aqui. Ele deve ter escutado o grito da nossa fêmea ou dos paras. E deve ter vindo aqui pra olhar. Ela tá ameaçando. Ameaça outro. Olha a audácia desse carno. Olha a audácia. Chega ameaçando. Audácia. Ó. Ah. Toma. Quase peguei, velho. Quase peguei. Sai daqui. Aí, ó. Haha. Fast food agora tá sinistro, né? Entregando comida. Realmente. Muito bom. Agora a gente tem duas carcaças. Ninguém mandou ele dar bobeira. Passou aqui como se fosse... Também, né? Ele achou que só porque ele era rapidão e tal, ele ia conseguir passar aqui de boa. Tomou uma mordida e deitou. Aí, ó. Vai ficar aí agora, carne. Deitadão. Vou aproveitar, deitar aqui e recuperar também um pouquinho. Se bem que é bem pouco. Aí depois a gente come mais um pouco e toma água. Daqui a pouquinho vai nascer aí um... Ah, não. Tá vindo mais um bicho ali em cima. Meio preto. Vou dar um susto nele, peraí. Meio agachado. Ih, a fêmea já correu. Vamos dar amizade. Ah, um parasaurinho. Ah, não. Não. Não é possível que seja da mesma família. Não, não é possível. É muita coincidência. Deve ser um para abandonado. Certeza. Porque, tipo, não faria sentido. A menos que o filhote tenha se escondido, né? Tem isso também. Ih, rapaz. Eu quero pensar que é um para aleatório que chegou. Abandonado. Um para filhote abandonado. Espero que sim. Enfim. Vamos deitar aqui. Depois a gente come. Nossa, bem o que eu vou comer agora? Estou 100% mesmo. Vamos devorar aqui a carcaça do carne. Na real, vou comer a carcaça aqui do para macho. Porque ele está mais longe do ninho. Vai facilitar o... Se bem que o filhote come do ninho, né? Então... Ah, sei lá, né? Vamos deixar mais perto do ninho mesmo. É, tá bom. Três dias depois... Já passou um tempão aqui. Vocês podem ver até que a carcaça do para já está em esqueleto, praticamente. E nós temos aqui já um ovinho. Na verdade, já faz um tempo que a gente tem esse ovinho. Já está quase nascendo, para falar a real. Aqui a carcaça do carne ao tauro também já está em decomposição máxima. Aí se alimentou. Eu só não saí ainda para dar uma patrulhadinha, que é o que eu vou fazer agora. Porque... Até que estava bem em silêncio. Não tinha escutado nada. Um ou outro grito, claro, né? Mas bem à distância. Mas é bom a gente sempre dar uma olhada em volta. Por enquanto, já que o filhote ainda não nasceu, a gente pode sair para dar uma bandinha, uma voltinha para ver o que... Opa! Só foi eu falar, velho. Porque eu estou escutando já alguns bichos por aqui. Aqui perto. Opa, ali, ó. Ah, é dois xantungossauros? Ou é mais? Ih, rapaz, está vindo um mega grupo de xantungossauros. E estão ameaçando. Volta, calma aí, fêmea. Fica tranquila. Calma aí, eu nem saí para patrulhar direito. Ô, o filhotinho ali, ó. Ô, o filhotinho. Pequenininho aqui, ó. Saiu da coloração da fêmea e tem mais um ovo ainda. Eita, nossa. Ih, está chegando xantungas aqui. Não querem nem saber. É sério? É dois machos ainda. Os caras estão ali na brotherage. Olha, estou ameaçando. Eles querem tomar água? Eu só espero que sim. Porque lutar com dois xantungas é sinistro. E eles podem tomar água. A gente deixa. Vou ter piedade de vocês. Filhotinho, se esconde aí. Estou tomando água. Vou mandar amizade para eles. Só para ficar de boa. Para mostrar que a gente não está sendo hostil nem nada. Eita. Já deu um pisão. Calma, fêmea. Aquele ali. Aquele ali é o mais sinistro. O outro é mais tranquilo, ó. Já foi embora. Calma. A fêmea zoando ali. Ele foge, meu vacilão. Filhotinho está aqui? Filhotinho? Sai aí. Cadê você? Ah, está aqui ele, ó. Perfeito, isso. Vai tomar água, filhote. Comida tu tem no ninho. Aí, os dois saíram. Beleza. Isso aí. Saem daqui. Vou dar um gritão agora. Alertar meia ilha. Como sempre. Ô, 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 ô. Isso não foi ameaça. Relaxa. Isso não foi ameaça. Ó, o filhotinho está tomando água. Vou ficar em volta dele. A mãe que devia estar aqui, né? Desnaturada. O que é isso, filhote? Está tomando barro? Toma água. Vai mais para frente aí, filhote. O cara lambendo barro ali. O Chantuga está em volta. Parece que está carnívoro. Estou ficando nervoso. Filhotinho está entrando para o ninho. E... Entrou para o ninho. Fica aí, filhote. Chantuga, já foram? Já foram. Perfeito. Muito bom. Aí, ó. Agora estamos debol... Cadê a carcaça do carno que estava aqui? Tu comeu, fêmea? Olhando para ela assim, foi tu sim, fêmea. Não adianta se disfarçar aí. Não estou lembrado, não. Não, nunca nem vi. Que gulosa. Vai comer até a carcaça. Total. Que isso. Está louco. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Agora que a gente tem o filhotinho, de bom, a gente vai tentar, né, fazer com que ele consiga crescer e se transformar, que nem a gente aqui, gigantesco e poderoso. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem uma continuação, é só falar nos comentários. E também, muito obrigado a todos aí que estão assistindo. Também não esqueçam aí de seguir os links que estão na descrição e no tópico fixo. Valeu? Até mais e... Tchau! 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 Espera aí que eu acho que eu vi uma coisa ali no meio do mato. Ali, ó. Está agachadinho. Está vindo para cá. É o T-Rex? O que o T-Rex está fazendo aqui? Ameaçando ainda. Está vindo a maciota. Já ameaçou, na real. O que ele quer? Sério? Sério que ele vai tentar? Dois giganotossauros. Um full adulto monstruoso com um filhote que é super agressivo. E ele está querendo. Ó, estou ouvindo o Dilo aqui. Perigoso. Ah, vou dar um bote nele. Agora ele vai ver. Ah, vai vir? Então toma. Então toma. Quase se peguei. Olha aí. Acertei a mordida ainda. Isso, sai correndo. Vai para lá. Mas, credo. Tentou entrar no nosso território. Aqui se deu mal. Vacilão. Isso aí, fêmea. Tem que mostrar quem que manda. Boa. O filhote está aqui? Está aqui dentro de boa. É isso aí. Tem que ficar escondido mesmo. Certão. Agora sim, galera. Fui. Oi. É isso aí. Se inscreva no canal.